Vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvidas a respeito dessa doença, confundindo com outras doenças inclusive. Estou falando da esclerose múltipla, que é uma doença degenerativa que atinge cerca de 35 mil brasileiros. Pode rodar o VT. 30 de agosto, Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla, conhecido como Agosto Laranja. Tem a missão de levar à população conhecimento sobre uma doença autoimune e crônica que atinge 2 milhões e meio de pessoas em todo o mundo. No Brasil, são cerca de 35 mil pessoas e quase 5.700 só no estado de São Paulo que tem esclerose múltipla. Confundida com outras doenças, a enfermidade que afeta a população jovem interfere na mobilidade e na qualidade de vida, mas pode ser controlada. É isso que vamos ver aqui no Revista da Cidade. Vamos entender também um pouquinho mais sobre essa doença com o Dr. Denis Bernardi Bichuete, que é professor da disciplina de Neurologia Clínica da Unifesp. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Bom dia. Obrigada pela presença, viu? Mesmo porque é interessante a gente falar sobre essa doença, que como no VT mesmo falou, ela pode ser confundida muitas vezes com outras doenças, justamente porque o diagnóstico é um pouco mais difícil de ser feito, não é, doutor? Sim, na realidade os sintomas são muito variáveis, né, entre perda de força, formigamento, dificuldade para enxergar, visão dupla, tontura, falta de coordenação, são sintomas variados. Nos primeiros anos de doença, os sintomas, eles vêm e voltam, então os pacientes sentem isso por um período de semanas e depois melhoram, o que faz com que passe como uma labirintite, como uma virose, como um estresse, e ela é uma doença que para gerar um grau de incapacidade demora muito tempo. Então as pessoas têm a imagem de que uma vez eu diagnosticado, em um ano eu não estou conseguindo andar. Isso não é verdade, né, esclerose múltipla, isso leva 20 a 30 anos para acontecer na média dos pacientes. Então, no começo, como os sintomas vão e voltam, eles às vezes tardam a serem diagnosticados. Vamos entender então o que é esclerose múltipla e o que acontece no nosso organismo quando a doença começa a se manifestar? A gente tem inclusive algumas imagens aqui, né, para entender melhor. Explica para a gente, doutor, por favor. Bom, numa definição rápida, ela é uma doença do sistema nervoso central, onde ela afeta o cérebro e a medula espinal. Ela é autoimune, onde o meu sistema de defesa se volta contra o meu organismo. Quer dizer, no lúpus o alvo é a pele, é o pulmão, é a articulação. Na artrite reumatoide são as juntas, na psoríase é a pele. E na esclerose múltipla é a mielina, que é uma capa que recobre os nervos. Essa capa, uma vez lesada, os impulsos nervosos são mais lentos e os sintomas aparecem. Então, a gente começa a ter falta de sensibilidade em algumas partes do corpo, o formigamento, quais são os sintomas que a pessoa pode sentir? Então, assim, formigamento, aqui por exemplo, aqui você vê a lesão na mielina e aí é como se fosse um fio desencapado e os impulsos elétricos são mais lentos. Então, a mielina, na verdade, é essa parte mais grossa que recobre a fibra nervosa. Exatamente. Exatamente. Se afetar, o sistema nervoso central, ele é uma série de vias e ruas. Se afeta a rua da sensibilidade, eu tenho um formigamento. Se afeta a avenida que leva impulsos motores, eu tenho perda de força. Se afeta a avenida ou as vias visuais, eu tenho um embaçamento visual. Mas não é que eu perco a força de uma hora para a outra, quer dizer, se de uma hora para a outra você parar de andar ou se você perder força de um lado do corpo, isso é um sintoma de um AVC. Na esclerose múltipla é como se a pessoa tivesse a perna um pouco mais pesada, que durasse algumas semanas e depois melhorasse, por exemplo. É, e é uma doença, como você falou, autoimune e justamente por isso ela não tem cura, então, mas tem tratamento. Muitos tratamentos, assim, hoje em dia nós temos uma gama de medicamentos. De uma certa forma, no Brasil, nós temos quase todos os medicamentos, pelo menos, aprovados para uso que em outros lugares do mundo. Os medicamentos têm potências variadas. Nós podemos dividir medicamentos entre os de potências mais leves e mais antigos, que ainda funcionam para um grupo de pacientes. Alguns medicamentos mais novos e mais modernos, que são, obviamente, mais potentes e com mais efeitos colaterais. E quanto mais cedo eu trato, melhor é para o indivíduo a longo prazo. Isso é o que fez muita diferença na história da doença. Na década de 90, eu começava a tratar quem tinha 8 anos do primeiro sintoma. Hoje eu começo a tratar quem tem meses do primeiro sintoma. E quanto antes eu bloqueio essa cadeia de autoimunidade e lesão do sistema nervoso central, melhor eu preservo o indivíduo para o futuro. Então é importante que as pessoas que sintam algum desses sintomas que a gente já citou aqui, procurem ajuda justamente para fazer uma investigação mais profunda e não negligencie, como acontece com algumas pessoas que acabam descobrindo tardiamente a doença, né? Sim, exatamente. Agora a gente mostrou aqui uma outra imagem. Coloca na tela para a gente, por favor, essa. O que aconteceu nesse caso? O que a gente tem nessa imagem? Essa é uma figura muito interessante. São figuras históricas do século XIX, dos neurologistas que originalmente descreveram a esclerose múltipla. E o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o cérebro, né? A capa que envolve o cérebro que é o córtex e a substância branca e vence placas aqui. E aqui é a medula espinal com algumas placas de esclerose. Esclerose é um termo técnico para fibrose ou cicatriz. Então o nome da doença vem, às custas da inflamação, eu crio múltiplas cicatrizes no sistema nervoso central. E daí que vem o nome esclerose múltipla, que não tem nada a ver com pessoa esclerosada, que é um termo muitas vezes coloquialmente usado para demência, doenças psiquiátricas e tal. Outras questões neurológicas que não envolvem a esclerose múltipla. A gente vai conhecer a história do ator, palhaço e escritor, Nando Bolognese. Ele descobriu ter esclerose múltipla, mas ele usa sua experiência como clown de uma forma bem divertida para conscientizar outras pessoas também. Acompanhe o VT. Dizem que todas as experiências que vivemos são oportunidades para a gente aprender e amadurecer. É isso que aconteceu com Nando Bolognese. Formado em economia, ele trabalhava como professor de história. Aos 21 anos, recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla. A notícia fez Nando repensar a própria carreira. Ele decidiu virar ator e montar um espetáculo que o ajuda a se conhecer cada vez mais. Eu acho que a esclerose múltipla quase que não me ensinou nada. Ela, na verdade, me revelou. Ela mostrou para mim mesmo quem eu era. Porque não teve nenhum momento no qual eu, a partir da esclerose múltipla, deliberei mudanças sobre a minha vida e tudo mais. Porque eu mesmo me surpreendo. Eu falo, nossa, mas eu me encarei de um jeito tão tranquilo, né? Que estranho. Não é estranho não, esse é o meu jeito. Então eu percebo que, na verdade, a esclerose ajudou a eu me conhecer melhor. A esclerose múltipla, o meu sistema múltipla ataca essa barriga. Nando leva ao palco diversas reflexões sobre temas profundos, como a vida e a morte. Ele conta como tem transformado dificuldades de realizar tarefas simples, como apertar um desodorante e jogar futebol, em desafios e realizações. O texto é engraçado, mas também humano e comovente. Eu costumo falar que as mudanças na minha vida aconteceram gradualmente. Foi um processo muito lento, tipo um degradê. Porque a doença, as limitações, vão se transformando ao longo do tempo. Hoje a esclerose múltipla, para mim, significa uma coisa completamente diferente de quando eu recebi o diagnóstico e a cada ano a coisa vai mudando. Eu brinco, eu digo que é uma enorme ficha que não para de cair. Ela vai se transformando, vai se transformando. O que eu digo é que a minha experiência foi assim. À medida que eu não fiquei dramatizando, não fiquei perdendo tempo reclamando das coisas e aprendendo como conviver com isso, eu sinto que, para mim, foi uma opção da qual eu olho agora e falo pô, foi bom, eu acho que foi um jeito bacana de encarar. Mas eu não sei, eu resisto a achar que isso seja uma receita. Cada um tem o seu jeito de ser, tudo mais, encara de um modo. No meu caso, não me levar a tanta série, não dramatizar tantas coisas, me ajudou muito. Que bacana, né? História bonita de superação, sem dúvida nenhuma, né? E ajudando outras pessoas também a conhecer um pouco mais sobre isso. Então, olha, o espetáculo, se fosse fácil, não teria graça. Eu adorei esse nome, porque é muito verdadeiro, né? Se fosse fácil, não teria graça. Você confere no Teatro Tuca Arena, que fica na Rua Monte Alegre, 1024, nas Perdizes. Todas as quintas, às 21 horas. A temporada vai de 15 de setembro até 4 de novembro, tá? Temporada curta, não dá para perder, tá? Mais informações pelo telefone 3670-8453. 3670-8453. Mandar um beijo e agradecer ao Nando Bolognese. Obrigada, viu, querido? Agora, tem pergunta para você chegando aqui, dos nossos telespectadores. O Seninha, obrigada, querido, pela audiência sempre, viu? A gente já falou sobre os sintomas, ele está querendo saber sobre as causas dessa doença. Tem uma questão genética importante, envolvida no aparecimento da esclerose múltipla? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que todos os pacientes fazem. Então, assim, existe uma questão genética, mas ela não é considerada uma doença hereditária. Então, assim, doença hereditária, aquela que pai tem, filho vai ter, neto vai ter. Então, na esclerose múltipla, o componente genético, ele te dá uma chance de desenvolver a doença. Então, por exemplo, se você tem um dos seus pais com esclerose múltipla, a chance de você, como filho, de desenvolver é sutilmente aumentada do que de quem não tem nenhum pai com a doença. Por exemplo, 5% maior. Mas depende de um fator externo também para ela se manifestar? Existe. O melhor exemplo de falar isso é dos gêmeos idênticos. Se você tiver dois gêmeos idênticos, então é o mesmo DNA, é a mesma criação, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma escola. Carga genética idêntica. Carga genética idêntica. E criados no mesmo ambiente. Se um desenvolve esclerose múltipla, a chance do outro desenvolver é de só 30%. Tá. Tem fatores ambientais infecciosos, questão de exposição solar. Hoje em dia, o consumo excessivo de sal, por exemplo, ele está associado a algumas doenças autoimunes ou agrava doenças autoimunes. Então, existem fatores ambientais, alguns conhecidos, mas eles não oferecem, assim, uma relação direta, causa-efeito. Então, o exemplo dos gêmeos mostra isso. Quer dizer, a mesma carga genética e o mesmo ambiente com riscos diferentes. Então, é uma doença que ainda deixa uma dúvida para todas as pessoas que têm a doença, para a sua população de uma forma geral, sobre a causa, exatamente. Então, não existe uma causa específica. Não, a gente sabe tudo o que acontece. Por isso fica mais difícil combater, né? Exatamente. No sistema imunológico do indivíduo, quando ela começa. Agora, por que ela começou? Qual é o gatilho? O que a gente tem que evitar, né? Se é algum comportamento, seria muito mais fácil saber. Mas as pesquisas, imagino, que continuam no sentido de descobrir, né? E dar mais luz, não só aos profissionais da saúde, mas à população também, né? Sim. Agora, tem mais perguntas para você. Agora, a gente vai falar sobre essa questão da confusão que acontece com a esclerose múltipla, com outras doenças, como a ela, por exemplo. A Pati está dizendo aqui que ela foi diagnosticada com mononeuropatia múltipla, né? Ela fez um eletroneuro, falta ainda RM e tudo mais. Tudo isso pode ser confundido com esclerose múltipla ou são variações da mesma doença? Eu diria que os sintomas podem ser semelhantes, mas no momento que esses pacientes chegam na frente do neurologista, é muito fácil diferenciar uma de outra. Então, ela causa perda de força, mononeurite múltipla causa perda de força, esclerose múltipla também causa perda de força, mas ela é uma doença degenerativa pura, que acomete pessoas acima de 60 anos de idade. Mononeurite múltipla é uma doença autoimune que afeta os nervos periféricos, não o cérebro e a medula espinal e tem um processo de evolução completamente diferente. Então, apesar de serem todas doenças neurológicas e que provocam perda de força, o padrão de perda de força, a idade de comprometimento e o tratamento são completamente diferentes. Eu sei que tem muitas, muito mais perguntas, né? De repente, sobre essa doença do que respostas, mas uma delas é por que que atinge a população mais jovem? Por que que o aparecimento da doença se dá entre os 20 e 40 anos? A gente já tem um porquê sobre isso? Toda doença autoimune afeta o jovem. Então, assim, o nosso sistema imunológico, ele enfraquece com o tempo. Não é à toa que aquelas pessoas que são muito alérgicas, quando chegam entre os 60 e 70 anos de idade, elas deixam de sofrer de suas alergias. Então, o nosso sistema imunológico é muito mais ávido no jovem e é por isso que o jovem sofre mais de lúpus, esclerose múltipla, Jogren, doença de Crohn, entre outras. Tá. A Simone tá dizendo que ela é portadora de esclerose múltipla, mas ela tá bem. Mas ela tem uma amiga que foi diagnosticada sem ter sintomas. Isso é possível? É possível. É exceção, mas é possível. Então, o que que acontece hoje em dia? Como é que eu faço o diagnóstico? Eu preciso de sintomas. Além dos sintomas, eu preciso de um conjunto de exames que envolve, pelo menos, uma ressonância magnética e uma boa avaliação clínica. Hoje em dia, faz-se muitos exames por uma série de coisas e você acaba descobrindo coisas sem sentido. Por acaso. Por acaso. Então, assim, você descobre um cisto que não tem significado nenhum, você descobre uma lesão cerebral que não tem significado nenhum, mas às vezes o indivíduo caiu, bateu a cabeça ou tinha uma enxaqueca e acabou fazendo uma ressonância que identificou lesões compatíveis com esclerose múltipla. A gente não sabe muito bem o que fazer com isso ainda. Tem alguns casos que são passíveis de tratamento, outros que são passíveis só de observar e ver se aparecem sintomas, mas não se justifica pela frequência da doença você fazer um exame de ressonância magnética em base populacional para identificá-la antes de qualquer sintoma. É, não dá pra gente negligenciar um número como esse, né? No mundo, milhões de afetados. Só no Brasil, 35 mil. Então, realmente, é importante que a gente saiba quais são os sintomas, né? Pra ter uma ideia do que tá acontecendo com o seu corpo, pra, claro, procurar uma ajuda médica e o diagnóstico seja feito o quanto antes, pra começar o tratamento. O antes é a qualidade de vida, com toda certeza, ser muito melhor. Quero agradecer, então, o doutor Denis Bernardi Bichuetti, que é professor da disciplina de Neurologia Clínica da Unifesp. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada. A gente espera numa próxima oportunidade.